Fala pessoal, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal. Eu sou o Rafael Nunes e nesse vídeo aqui eu falarei sobre esse unboxing aqui do carregador da Basils de 25W que é compatível para o Galaxy M52 5G e também é compatível com o Galaxy S20 FE. Ele carrega no modo rápido, segundo a descrição do produto. Vou deixar também o link desse produto na descrição aqui do vídeo, se você tiver interesse em comprar também. Porque muita gente aqui no canal pergunta quanto tempo demora para carregar o Galaxy M52 5G, quanto tempo demora para carregar o Galaxy S20 FE. Tanto o Galaxy S20 FE 4G quanto o 5G também é o mesmo tempo, é a mesma coisa. A única coisa que muda nesse aparelho é que é só 5G, tá bom? Então esse carregador aqui é válido para o Galaxy S20 FE 5G, 4G, Galaxy M52, todos os aparelhos da Samsung que é compatível com o carregador de 25W que carrega o celular muito mais rápido, tá? A maioria dos aparelhos da Samsung vem com o carregador de 15W na caixa. Eu queria testar esse carregador aqui, mas o celular aqui já está com o Galaxy M52 com 69%, então nem adianta fazer o teste nele porque vou fazer o teste nele, mas com ele zerado. Vou colocar lá do lado o carregador original e o carregador turbo da BASILS para ver como é que ele se sai. Só que isso aqui pelo menos é só um unboxing desse carregador aqui, então já vou abrir ele aqui um pouquinho. Lembrando que o produto, vou deixar o link dele na descrição do vídeo se você tiver interesse em adquirir ele, tá? E pelo que eu vi, faz muita diferença e eu peguei nesse carregador aqui e foi R$ 50,00. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo do M52 também, se você tiver interesse em comprar, que está sendo muito vendido pela Samsung. E está aqui o carregador que eu comprei na cor branca, a caixa está totalmente lacradinha. Original da BASILS, como dá para ver aqui. Eu comprei ele nessa cor aqui e geralmente o carregador da Samsung é branco, né? O diferencial dele é que tanto no carregador quanto aqui no cabo, ele é tipo cedo na entrada e na saída. E está aqui 25W o carregador super quick charge, né? É um carregador rápido da BASILS. Deixa eu ver aqui onde abre aqui. Lembrando que no Aliexpress, geralmente tem muito cupom. Se você nunca comprou nada, nunca fez uma conta, você tem acesso ao cupom de desconto para a sua primeira compra. Então o carregador pode sair muito mais barato ainda para você. Tá, muito difícil sair. Ah tá, é animalzinho mesmo, né? Eu sou um daqueles que gostam de deixar até a caixinha conservada. Guarda até a caixinha dos meus porta-treco. Do meu celular, tudo guardado certinho. Não tem nada dentro da caixinha mais. Aqui, original da BASILS. E aqui está. Vou deixar essa aqui. Vou deixar essa aqui também aqui. Meio confusa essa caixinha, mas... Como sempre, a BASILS é um stick que eu mandou nos adesivos. Eu tenho esses adesivos do meu fone de ouvido. Nunca usei nada disso, né? Acho que ninguém usa. Na caixinha, não tem mais nada dentro da caixinha. Aqui está o certificado de garantia que... Infelizmente não é válido aqui para o Brasil, né? Essa é a verdade. Mas tem garantia. Aqui está os adesivos da BASILS. Esse tipo de adesivo eles mandam com... Com fone de ouvido, com tudo dá para aqueles produtos deles. Legal. E aqui está o manual do carregador. Deixa eu ver se ele fala se tem um cor da Samsung. Mas é totalmente compatível com os Galaxy. É. Não fala muito não. E aqui está o cabo. Deixa eu botar esse aqui agora. Muito bem embalado. A qualidade da BASILS, que eu sempre recomendo coisas aqui do canal, acessórios. Se não for acessório da Samsung, pode comprar os acessórios da BASILS, que é excelente qualidade, tá bom? Como você está vendo aqui, para você que tinha dúvida, o cabo é enorme. O cabo é bom. Aqui está. Focou. Tipo C. BASILS. E o cabo. Deixa eu tentar colocar ele no meio aqui. Não vai dar para ver, mas o cabo é enorme. O cabo é muito bom. O cabo é bem maior do que o carregador original da Samsung. Se eu não me engano, aqui ele tem... Deixa eu te medir aqui rapidinho. Ele tem um metro de comprimento nesse cabo aqui. É muito bom, né? Tomar o cabo melhor. E aqui está o carregador da BASILS, que é pesadinho. Está com um plásticozinho aqui. Deixa eu ver se vai mostrar. Mostrou. 25 watts Super C OSI da BASILS. Muito bem feito, muito bem estiloso. E é pequenininho em comparação com o original. Vou pegar o original para ver. Então, peguei o carregador original. Deixar esse aqui de lado um pouquinho. Esse aqui é o carregador original, que vem com o Galaxy M52 5G. Com a potência de 15 watts só, tá bom? Deixa eu tirar só aqui o cabo para ver o tamanho dele. Vou colocar aqui. Ele quase aparece no vídeo o tamanho dele. Aqui, aponta aqui. E termina aqui. Está vendo? Esse aqui é o tamanho do cabo do Galaxy M52 5G. Que chega a aparecer praticamente no vídeo inteiro. Dividido ao meio. Agora, vou pegar o da BASILS. Vou pegar aqui e tentar fazer a mesma coisa. Não vou conseguir porque é muito, muito maior mesmo. Vou tentar botar aqui na ponta. Ele não vai. Vou deixar dobrado para aparecer outra ponta. Aqui é o tamanho do carregador do BASILS. E a diferença de coisas, de fontes, é esse aqui. Comprimento é o mesmo tamanho. Um pouquinho maior da BASILS. Mas o peso. Parece ser um pouquinho melhor do que o original, tá? Lembrando que por ser 25 watts. É claro que ele vai ser mais pesado. Por causa do seu material de construção. Por causa do que tem dentro. As matérias que tem dentro dele. Tudo nele, você vai deixar ele mais pesado. Por causa da sua potência. Mas não atrapalha em nada. Tem boa qualidade de construção. Se você olhar lado a lado, você vê que a qualidade de construção. Esse carregador aqui não. Ele está geralmente sendo por R$75. Hoje, o dinheiro está a R$90. Mas com o cupom de desconto, você pode pagar a mesma coisa que eu paguei. Que foi R$52. A qualidade é excelente desse produto aqui. Vou fazer um vídeo testando no Galaxy M52 5G. E um vídeo testando no Galaxy S20 FE também, tá bom? Esse aqui já vai quase se aposentar já. Vai voltar para a caixinha. O original. E esse aqui vai ser agora o novo carregador do Galaxy M52 5G. E do Galaxy S20 FE. E o próximo vídeo aqui no canal, para você não perder, vai ser testando ele no Galaxy M52 5G. E talvez eu faça um vídeo também testando no Galaxy S20 FE, tá bom? Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, se você tem dúvida, é só não perder o próximo vídeo. Mas eu já posso adiantar que eu não teria dúvida nenhuma. Porque os produtos da Basils são excelente qualidade. Excelente construção. Tudo deles é compatível com o Samsung Galaxy. Tanto S10, S20, S21, S22. São de excelente qualidade. Até para o iPhone também, a Basils fabrica ótimos produtos para os iPhones. Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa o like no vídeo, inscreva no canal, ativa o sino. Que não perca o próximo vídeo, que vai ser testando o carregador de 25 watts aqui no Galaxy M52 5G. Verso o carregador original dele. Então é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo, valeu. Se inscreva no canal, ativa o sino, deixa o like no vídeo. Comente o que você está achando aqui do vídeo e o que está achando do canal. O que você quer ver também aqui no canal, tá bom? É isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.